...e fim do Rogério Senna salvar o Cruzeiro de não ser rebaixado. Você tem que olhar para esse outro lado. Ah, não. Não está todo, não. Mas, ao mesmo tempo, o Rogério Senna pode ser o treinador que livra o Cruzeiro do rebaixo do meio. Aliás, vamos fazer o seguinte. A gente vai falar do Rogério Senna. Vamos falar do Rogério Senna. Vamos falar aí e depois eu dou minha opinião. Pode ser? A grande novidade do final de semana no mercado da bola foi a contratação do técnico Rogério Senna pelo Cruzeiro. O Alexandre Silvestre ouviu hoje os especialistas da Rádio Transamérica e da nossa redação para saber se ele vai dar certo na Raposa. Como jogador do São Paulo, omitou. Como técnico do Fortaleza, um ídolo. Rogério Senna iniciou a carreira de treinador no Tricolor Paulista. Mesmo com as costas larguíssimas no Morubi, ele não teve respaldo da diretoria. Já no Tricolor de Aço, recomeçou e decolou. Montou um time, uma estrutura, ganhou respeito, deu identidade à equipe, conquistou títulos, recolocou o clube na elite do futebol brasileiro e decidiu repentinamente mudar a rota, alterar o caminho. Parece ter deixado portas abertas no Fortaleza. Em carta de despedida, agradeceu por ter feito parte da história e terminou com um até breve. Parece também ter sido recebido no Cruzeiro, ainda que simbolicamente de braços abertos. A repercussão dessa bomba que explodiu nas últimas horas é grande, invadindo os noticiários esportivos, como nós, da TV Gazeta, entrando firme no ar, num campeão de audiência do rádio. Carlinhos, no ar, o que você achou da ida do Rogério? Eu sei, da saída dele do Fortaleza para o Cruzeiro. Olha, Silvestre, amigos da TV Gazeta, eu achei o Cruzeiro que está apagando a luta. Eu só não gostei do fato dele ter largado o Fortaleza. Eu acho que o Rogério errou. Eu acho que eu, pelo menos, tinha a expectativa de que ele atingisse esse objetivo da permanência do Fortaleza na primeira divisão. Deixou uma carta bonitinha lá para o pessoal do Fortaleza, mas acho que faltou uma éticazinha aí para o Rogério. Faltaria ética se não tivesse sido paga a multa, né? E aí, aos poucos, ele vai introduzindo a filosofia de trabalho dele. Pela aplicação dele, pela forma como ele trata o futebol, pelo conhecimento, pelo tanto que ele estuda. Não estranhe, não, se logo, logo ele começar a ser sondado para ser o treinador da seleção brasileira. Eu acredito. Ele vai salvar o Cruzeiro, Sérgio? A gente está preocupado com o Fortaleza, que é o clube que abriu as portas para ele. Mas ele está, está tudo bem. O Fortaleza não está ligando, os torcedores do Fortaleza não estão ligando, está tudo bem. E você está causando? Não, não estou causando, não. Está causando, Sérgio. Aliás, um grande abraço aos amigos da Rádio Transamérica, que têm abriu as portas para a gente falar com eles hoje. Não, eu continuo achando que foi um erro. E aí, Flávio? Para mim, o futebol brasileiro é avacalhado. Então, não adianta. Eu não sei se o Rogério seria mantido se o Fortaleza... Pegar um time no meio do caminho, eu não gosto. Eu acho que não é muito legal. Mas no caso do Rogério... Você tem que ver com o Zeda? Acertou. Acertou. Acertou.